Olá, seja bem-vindo ao canal Gear Live Tech, eu sou o Rafael, e se o seu Camtasia estiver aí com um problema no preview, ou seja, você não consegue visualizar as imagens, o vídeo, aqui no seu preview do Camtasia, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar rapidamente como resolver isso. Vamos lá, você vai clicar aqui em editar, e depois em preferências. Aqui na tela de preferências você vai vir aqui em avançado, e aqui na opção aceleração por hardware, você vai selecionar esta opção aqui, usar modo somente por software, talvez a sua versão esteja em inglês, mas da mensagem não é muito diferente. Você vai selecionar esta opção, e vai dar ok aqui. Feito isso, você vai fechar o seu Camtasia, abrir ele novamente, pode ser com um projeto limpo, ou com um projeto já que você tenha feito, e aí é só você dar o play, que o preview vai estar normalizado aí dentro do seu programa. Eu espero que essa dica rápida tenha ajudado você, se sim, me dê uma forcinha, se inscreva aqui no canal, pois eu estou trazendo mais dicas e novidades desse software, para você continuar aprendendo aí, e editando com melhor qualidade. Se você ficou com alguma dúvida ou sugestões, deixa aí abaixo nos comentários. Muito obrigado, e até o próximo vídeo.